Enquanto livros e histórias em quadrinhos continuam a render grandes adaptações para o cinema, com algumas delas se tornando verdadeiros clássicos como O Poderoso Chefão, O Senhor dos Anéis e O Cavaleiro das Trevas, a sorte não foi tão favorável quando partimos para outras mídias igualmente populares e idolatradas, os games e os animes. No caso dos videogames, já está consolidada a má fama de que filmes baseados em games são ruins, ao menos se desconsiderarmos o ramo da animação e focar no campo dos live actions, com os exemplos mais infames sendo Street Fighter, A Batalha Final, Mortal Kombat e Aniquilação, Super Mario Bros., dentre outros. Felizmente, algumas exceções como Terror em Silent Hill, Pokémon Detetive Pikachu e a recente franquia do Sonic conseguiram provar que é possível criar bons filmes baseados em jogos, gerando altas expectativas para futuros projetos, em especial o vindouro filme animado do Mario. Quanto aos animes, o panorama é um pouco mais favorável, com adaptações que fazem jus ao seu material fonte, embora ainda existam aquelas que não conseguem trazer a extravagância e surrealismo dos mangás e animes japoneses, e em alguns casos, até mesmo se tornam manchas eternas no histórico de suas obras originais. Trazendo então ambos os lados, essa lista irá apresentar 8 adaptações cinematográficas live action baseadas em animes, divididas em duas partes. A primeira, com 4 títulos recomendáveis e filmes que respeitam as suas fontes de inspiração, bem como seus fãs, e na segunda parte, 4 das adaptações mais desastrosas já lançadas no cinema, e que, mesmo anos após o seu lançamento, os criadores e o público tentam esquecer a sua existência. Iniciando a lista já quebrando tabus, temos em Alita, Anjo de Combate, uma adaptação hollywoodiana do mangá Goon, de Yukito Kishiro, que foi capaz de fazer a essência da obra original parar na telona, com altos valores de produção e uma boa recepção do público e crítica, além de bons retornos de bilheteria. Com efeitos visuais caprichados, o elenco de estrelas e cenas de ação com alto valor de entretenimento, a qualidade vista em Alita se deve, em grande parte, aos responsáveis por sua adaptação, dentre eles o diretor Robert Rodrigues e ninguém menos que James Cameron, na produção e no roteiro. Apesar da trama ser um tanto convencional e até apressada no desenvolvimento do seu universo e personagens, o filme conta com uma atuação dedicada de Rosa Salazar no papel da protagonista, que consegue cativar o público com sua personalidade complexa e sua proficiência em combate. O diretor e o produtor já prometeram sua sequência, que é aguardada com ansiedade por fãs de todo o mundo. Um dos shonen mais populares dos últimos anos, Bleach, criação do mangaká Chito e Kubo, foi um enorme sucesso no Japão e no mundo, com o mangá durando 15 anos e vendendo mais de 130 milhões de cópias. Sua adaptação em mangá foi iniciada em 2004, mas descontinuada em 2012, com sua tão aguardada conclusão, chamada Thousand Year Blood War, enfim sendo produzida e lançada no ano passado, de 2022. No entanto, essa não foi a única adaptação que o mangá recebeu, com um filme live-action homônimo sendo lançado em 2018, sob direção de Shinzo Kisato, que já tinha experiência com adaptações cinematográficas e animes com Grunts e I Am Hero. Essa familiaridade com a temática se mostrou aprimorada para a versão de Bleach, que mesmo com efeitos visuais de qualidade questionável em virtude dos limites de orçamento, consegue ser fiel ao seu material-fonte, desde a sua mitologia até a caracterização dos personagens, mas sem deixar de lado o público que não conhece a jornada de Ishigo, tornando a narrativa palatável para todos os públicos. Embora os fãs de Death Note ainda sintam o gosto amargo da adaptação americana lançada pela Netflix, anos antes foram desenvolvidos live-actions para o cinema em sua terra natal, com resultados muito superiores. Ao longo de quatro filmes e uma websérie, a saga para os cinemas conseguiu manter a essência da obra original preservada, mas realizando as devidas mudanças para evitar a previsibilidade do enredo, assim como para se adequar às necessidades do formato. Com o arco principal sendo adaptado nos filmes Death Note e Death Note 2, The Last Name, ambos em 2006, a saga seguiu com mais três filmes e spin-offs, Ellie, Change the World, um prequel que mostra uma história de investigação protagonizada por Ellie, Death Note, The New Generation, uma minissérie de três episódios que dá continuidade aos filmes anteriores e Death Note, Light Up the New World, que se passa há dez anos após o confronto entre Ellie e Kira, mostrando novos assassinatos semelhantes aos cometidos pelo uso do caderno. Embora imperfeita, a saga live-action japonesa de Death Note conseguiu entregar uma experiência mais próxima do material fonte do que a sua contraparte americana. Uma das principais referências atuais sobre como fazer uma adaptação de anime para os cinemas é a adorada obra Huro Unikenshin, ou Samurai X, que conseguiu se estabelecer na sétima arte com uma franquia de enorme sucesso, com cinco filmes bem recebidos pelo público e crítica que emplacaram grandes sucessos de bilheteria. Enquanto os quatro primeiros filmes adaptam o arco principal do mangá barra anime, o último filme, Huro Unikenshin, The Beginning, traz a história de origem de Kenshin Rimura e como ele se tornou o assassino Batosai, e sua relação com Yukishiro Tomoe, seu amor do passado. Com cenas de ação espetaculares, grandes atuações e caracterizações fiéis aos personagens da obra original, a saga de Samurai X nos cinemas consegue respeitar o seu material fonte e ainda expandi-lo ao formato cinematográfico. Sendo uma experiência mais do que recomendável, tanto para fãs quanto para novatos. Seguindo a escola de animes como Akira e Cowboy Bebop, Kit foi um OVA dividido em duas partes que reforça o ponto de que o ramo da animação não é feito apenas para crianças, trazendo uma narrativa séria, violenta e com cenas de gore e nudez. Narrando a história de Sawa, uma garota órfã que se vê envolvida no submundo para sobreviver, a animação chocou o mundo de maneira positiva, mas também gerou controvérsia por seus temas abordados. Infelizmente, pouca ou quase nenhuma das qualidades vistas na obra original foram mantidas em sua adaptação para o cinema, lançado em 2014, após diversas tentativas anteriores terem fracassado. O resultado visto nas telas foi desastroso, manchando o legado da obra original e conseguindo a proeza de conseguir 0% de aprovação em sites agregadores de nota, como Rotten Tomatoes e o IMDB, devido a sua baixíssima qualidade. Dragon Ball Evolution Embora esse seja o mais previsível de todos, nunca é demais ressaltar o quão desastroso Dragon Ball Evolution foi para a obra de Akira Turiyama, para os fãs das aventuras de Son Goku e para o mundo dos animes e do cinema como um todo. É inacreditável como esse projeto veio a ser aprovado, pois mesmo sendo uma adaptação da franquia de enorme sucesso, toda a sua premissa é um desserviço ao conceito original do mangá barra anime, transformando a jornada baseada na história do West em um romance adolescente americano. Com efeitos visuais risíveis, caracterizações toscas, um tom inconsistente e cenas de ação aborrecidas, Dragon Ball Evolution merece todas as desonras que recebeu em seu lançamento, e que por ironia do destino, ainda conseguiu render uma bilheteria maior do que o custo de produção. Ainda assim, trata-se de uma das piores adaptações para toda e qualquer mídia, bem como um dos piores filmes dos anos 2000, e que serviu apenas para manchar a longa trajetória de Dragon Ball, bem como a carreira de todos os envolvidos. Em uma das adaptações mais trash no mau sentido de animes para o cinema que se tem notícia, O Guerreiro da Estrela Polar, como foi traduzido em nosso país, é uma versão americana live action do cultuado mangá barra anime Kohutu no Ken, que é considerado um dos títulos primordiais do gênero shonen. Com efeitos visuais precários, elenco canastrão, e um roteiro estúpido e péssimas caracterizações dos personagens clássicos, criados por Buronson e Tetsuhara, o filme de 1995 pode até ser classificado por alguns como Guilty Pleasure ou o famoso tão ruim que é bom, mas considerando a importância e influência de Oculto no Ken, é inegável que essa versão, lançada diretamente em home video, não faz jus à obra original. E finalmente temos aqui um dos exemplares mais recentes e polêmicos adaptações de animes para o formato de longa-metragem em live action, Death Note de 2017. Sendo exclusivo da Netflix, a ideia de uma adaptação live action do cultuado anime não era nova, conforme visto na franquia de filmes japonesa, além de promissora, visto que mais do que visual e estética, o confronto entre Light Yagami e Ellie tinha sua força na qualidade de seus diálogos. O fato da história ser transportada para os Estados Unidos também não era necessariamente um problema, visto que o conceito do Death Note, um caderno que caiu aleatoriamente na Terra e que tem o poder de matar qualquer um que tenha seu nome escrito nele, permitia uma trama original que fosse desenvolvida em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, na tentativa de agradar os fãs e torná-lo mais apelativo para o público ocidental, a adaptação da Netflix tenta mesclar a trama do mangá barra anime com conceitos novos, e o resultado, apesar de deter qualidades, como a violência elevada, está longe de emular a genialidade do material fonte. Além da adição de um romance colegial convencional e mal desenvolvido, o maior pecado do filme está na caracterização dos personagens que são a alma de Death Note, Light Yagami, aqui chamado de Light Turner, e Ellie. Embora seus intérpretes já tenham demonstrado seu talento de atuação em obras anteriores, aqui ambos são prejudicados pelo roteiro, que não sabe direcionar as suas motivações e personalidades, tampouco desenvolver as suas capacidades intelectuais, resultando em um confronto sem qualquer impacto ou intriga, que culmina em um desfecho bagunçado e decepcionante. No fim, o que resta são as mortes elaboradas e dirigidas por Adam Wingard. Conhecido no cinema do horror, mas Death Note sempre foi muito mais do que mortes cometidas pelo caderno. Inclusive, mais até do que o próprio Death Note. A obra de Tsuguma Oba e Takeshi Obata era sobre estar um passo à frente do seu rival. Infelizmente, tudo isso se perdeu em uma adaptação dispensável, sem alma, e que merece a rejeição da qual foi alvo. Delimitar as adaptações de animes para o cinema em apenas 8 títulos é uma tarefa ingrata, visto que existem dezenas dessas que poderiam facilmente ocupar vagas em ambos os lados, e com tantas outras ainda por virem, como é o caso da sequência de Full Metal Alchemist e a adaptação de Yu Hakusho. Essa que para os brasileiros gera um misto de anseio e temor pelo que está por vir, devido ao carinho que o anime conseguiu nutrir em nosso país. Mas o mais importante ao listar esses 8 títulos é que, da mesma forma que existem adaptações catastróficas dos animes amados, também existem aquelas que conseguem fazer a transição de uma expressão de arte para outra de maneira impecável. Resta torcer para que mais realizadores aprendam com os erros e acertos dessas e tantas adaptações anteriores para conferir aos fãs e novatos mais experiências favoráveis capazes de estimular o público e conhecer mais do tão amado universo dos animes. Resta torcer para que mais tenha um misto de 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 um